Fala investidores e investidoras, tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu quero ensinar pra vocês aqui como investir em ações no Banco Inter. A gente vai usar o Banco Inter, a plataforma Banco Inter, pra poder estar investindo em ações. Vou mostrar um passo a passo ali completo, tranquilo, tutorial ali, a parte técnica, tá? Não vou te mostrar análise fundamentalista de ações, é só a parte técnica ali, clique a clique, passo a passo, tudo aqui na tela do meu celular, sendo compartilhado com você. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já dá aquele like pra mim, se inscreve aqui no canal e vamos lá, compartilhar aqui a tela do meu celular com você agora. Então, pessoal, eu já tô com um saldozinho aqui no Banco Inter, pra poder mostrar pra vocês como que a gente faz pra investir ele. Vou clicar aqui em Pai Investimentos, ali do lado direito, esperar aqui abrir, aparece assim, tá? Isso aqui que tá aparecendo aqui embaixo, olha, essas ações aqui, se não estiverem aparecendo aí pra você, é porque você ainda não comprou. Pra mim, só começou a aparecer esse aqui depois que eu comecei a usar a Bolsa de Valores aqui, o Home Broker do Banco Inter. Antes não aparecia. Aí fica aparecendo esse aqui pra gente, aqui embaixo. A gente vai rolar aqui pra baixo, olha. Aqui embaixo em Home Broker, vamos clicar aqui em Home Broker. Clica aqui, espera abrir. Se você não souber o nome da empresa que você quer investir, o código da empresa é muito simples. Você abre o Google, aqui, aí é só você digitar assim, ó, ações, só como exemplo, tá? Itaúsa, pode ser Itaúsa mesmo. E aí o próprio Google te dá o código, o código é aquele dali, ó. É esse aqui. Caso você não soubesse, tá? Se você já souber o código da sua empresa, aí o nome, como que ela tá escrito aqui na bolsa, é só você clicar aqui em Adicionar Papel e aí você escreve. Se você escrever assim, esse código aqui, ITSA4, e você clicar, você é obrigado a comprar o lote de 100 ações. Ou seja, tá R$9,00 ali, né? Deixa eu ver aqui. Tá R$9,90. Se você for comprar o lote, vai dar R$990,00. Se você não quiser comprar o lote, você tem que colocar o F no final, que aí é fracionada, tá? Que nem tá aqui embaixo, ó. Esse aqui é o Itaúsa, mas só que é fracionada. E eu acho que eu nem coloquei aqui o... Ah, tá aqui em cima. Que esse aqui que é o completo, ó. O lote padrão de 100 ações. Eu não vou comprar a Itaúsa. Eu vou comprar a Taesa. Vamos supor que eu não sei o nome aqui da Taesa na bolsa. Eu vou lá no Google e escrevo ali, ó. Taesa. Ou Enter. E apareceu aqui. Mas só que eu não quero esse 11 aqui. Eu quero 4. Mas eu já sei, já que é T-A-E-E. Então, eu venho aqui na bolsa. E coloco aqui. T-A-E-E 4. Clico aqui no maisinho de Adicionar. E ele adiciona lá embaixo, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui é o lote de 100 ações. Eu não vou querer o lote. Eu vou querer a fracionada. Eu vou comprar só 10 ações dela. Pra te mostrar aqui como exemplo. Então, eu coloco o F. Adiciono o papel. Agora sim, ó. Como é que a gente faz pra executar na hora a nossa ordem? Se você clicar aqui nessa setinha aqui do lado, ó. Do lado esquerdo. Se abre o book de ofertas, ó. Se eu quiser comprar na hora uma ação, eu tenho que colocar aqui do lado direito, tá? Ordem de venda. E do lado esquerdo, ordem de compra. Aqui no lado direito, a primeira ordem, ó. Tá 7 quantidades. 7 a 9,61. A segunda ordem tá 53 unidades de Taesa. A 9,61. E eu teria que jogar... Se eu quiser se executar na hora, eu tenho que jogar o primeiro dessa lista aqui. Eu teria que fazer uma compra a 9,61. Se eu quiser me posicionar no mercado, esperar que a Taesa caia um pouquinho pra eu comprar. Caso você tenha feito o meu curso que tá aqui de... Na playlist aqui no YouTube. Vou deixar o card aparecendo aqui. Um curso de análise gráfica, tá? Tá gratuito aqui no meu canal. Você já saiba se posicionar. Você sabe que tem que comprar ali o cabana de bolinha baixa. O índice de força relativa é entre a metade ou mais abaixo. Na sobrevenda. Beleza. Você faz. Você vai lá e coloca aqui que você quer comprar, sei lá. 9 reais. Se você quiser executar na hora, não. Você coloca o preço que tá aqui. 9,61. Vou clicar aqui nela. Vou executar 9,61 mesmo. Aqui do lado, olha. Nesse maisinho aqui do lado do 1. É porque não dá pra dar zoom aqui. É, você vai clicando aqui, ó. Clica aqui. Aí subiu lá, ó. O índice era 9,61. Cliquei pra dar duas ações, duas cotas. Foi pra 19,22. Vou clicando. Quero 10. Ó, tô aqui. Deu 96,10 reais. Clico em comprar. Só isso. Coloco a minha assinatura digital. E clico em sim. Agora, eu venho pra cá. Tá pro livro de ofertas do Home Broker. Quando bater aqui esse preço. Quando encaixar a minha ordem com a que alguém tá vendendo. Vai executar na hora. Então é bem simples, pessoal. Bem fácil, como você viu aqui. Pra gente poder comprar ações e se tornar aí sócio de uma empresa. E tá recebendo dividendos. Tem algumas empresas que são todos os meses. Tem algumas que são trimestral. Em outros vídeos eu posso estar falando disso aí. Então se você quiser saber, você deixa aqui um comentário aqui abaixo. Aqui embaixo também na descrição tem um link aqui. Que pode te interessar bastante. Clica pra dar uma olhada nele. E olha só. Aqui do lado tá aparecendo dois vídeos pra você. Um só que eu tô recomendando. E o outro pop YouTube. Então fica com Deus aí. Tchau, tchau.